Fala galerinha, como é que cê está? Cê está bem? Eu tô bem de maraconta, graças a Deus. Hoje o vídeo meu vai ser diferente, como sempre, porque todo vídeo meu é diferente. Hoje o vídeo meu vai ser de eu visitando os lugares na natureza, gente. Hoje eu vou visitar... Caverna da Toca da Raposa, Caverna Recanto do Galo, Pedra do Rei Leão. Pô, gente, e daqui mineiro não precisa nem de briga, porque tem a toca do cruzeiro e a toca do galão. É até em conceição da parecida, galerinha. E tem até a pedra do Rei Leão, que é igualzinho o Rei Leão mesmo. Será que é a pedra lá que levanta o Simba? Igualzinho. Vambora pro vídeo, larga de enrolação, mas antes, deixa o like, se inscreve no canal e como é que fica bom. Galerinha, e é claro que eu não vou sozinha, o Nico vai comigo e calma a Mariana. Chega aí, Mariana. Aqui, ó, pra galera. Pra quem não conhece ela, gente, num vídeo anterior aí, vai conhecer ela. Então vamos aqui. Olha, já tá passando um cafezal aqui, gente. Olha que vista mais linda. Isso aqui é bom demais, gente. Isso aqui é bom demais. Aqui, ó o cheirinho de café. E de que que eu tô acostumada, vai ser bom? Que lugar, abençoado de Deus. Uma pelúcia. É porque vocês vão ver o que a gente vai fazer. A Mariana tá levando um urso, gente, pra batizar o Simba, que o urso vai simbolizar o Simba. Olha o trem mais chique. Agora chegou uma fase difícil do caminho. Olha aqui, do jeito que a gente vai passar. Daí tem que descer esse morro aqui, né? Não pode encostar na árvore. Porque a árvore é de espinho, gente. Por favor, até. Vamos continuar que tá longe o caminho. Olha, perigo escorregar e cair lá embaixo. Aí, ó. Olha, tô até caindo. E aí o caminho disso, gente, parece um escador. Parece filme de terror, olha. Por favor, até. Se cair aqui, já era, vô. Caiu aqui, ó. Já era. Olha, gente. Que lugar mais legal. Olha aqui, tem... O que que é isso? Chegamos aqui no Recanto do Galo. A gente vai descer por uma via ferrata. Cada degrau é um degrau branco e um preto, simbolizando o uniforme do galo. Aí, depois que a gente passar pela caverna Recanto do Galo, a gente vai sair na Toca da Raposa, atravessar a Toca da Raposa e chegar na Pedra do Rei Leão. Firme? Firme. Isso dá quantos quilômetros? Dá uns 100 metros. 100 metros? É. Ué, é perto aí. É perto, mas é pedra pra lá, pedra pra cá, embaixo de pedra, atravessa pedra. Não é tão brincadeira, não. Vamos lá? Ué, vambora. Aventura demais, hein. Jesus Cristo. Aqui tem um ferrinho pra dentro. E se cair? Chama via ferrata. Via ferrata. Grava alguém pra mim aqui, eu descendo. Galera, agora eu vou descendo, tem como eu gravar eu mesmo, né? Porque aqui é difícil, gente. Perigo de ir. Jesus amado. Aí, galerinha, cheguei aqui embaixo. Recanto do galo. Recanto do galo, né? Aqui pra vocês ver. Tudo escuro. Aqui é o recanto do galo? É. E aqui a gente sai por baixo aqui também, atravessando por essa galeria. E vamos sair na Toca da Raposa. Agora nós vamos na Toca da Raposa. Exatamente. Então vambora, vambora. Agora não é pra descer, que a tropa tudo já desceu. Então vamos lá, galerinha. Ô, Nico, você tá gostando, Nico? Eu, hein. E você, Mariano? Eu tô com um pouco de crastrofobia. Crastrofobia? É. Vamos descer. Ai, meu Deus. Sai de Jesus sem poder. Dá mão aqui, dá mão. Dá mão aqui. Aí, ó. Desce daí, gente. Vai, Mariano. E aqui é tudo topical, olha. Eu tô de frio. Que coisa de ir. Calma, calma, calma. Segura, segura. Segura. Não cai não, cai não. Cai não. Vem, Nico. Ó, você foi ligeira. Mas olha isso aqui, gente. Que estranho. Não, vamos, 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 vamos. Olha aqui a árvore que o Nico pôs a mão, gente. Olha a sua mão aqui, ó. Não tem espinho. Não, Nico. Olha os pontinhos, ó. Esse aqui, aqui, aqui. Não, calma, deixa eu focar, deixa eu focar. Aí, mostra, meu. Tirou. Aqui, aqui, aqui. Isso aí é a espora do galo aí, ó. É, a espora do galo. É a espora do galo, é fura aí, ó. É a espora do galo. É porque ele é frebendista. É, único. Pra não esporar do galo. É, só galo entra aqui, gente. É a história? É, o pessoal mais antigo dizia que tudo que a gente colocava aqui na porta da caverna, no outro dia, alguma coisa tinha carregado e consumido pra dentro. Até Lenny que colocasse aqui e levava. Só que eu não tenho prova, não, que eu não fiz o teste. Mas ele perguntou pra mim se já tinha sumido alguma coisa, meu. Falei, não, meu, por enquanto, não. Eu não fiz nem o teste. Ô, Jesus, tá queimado em nome de rependido. O quê? Faz de novo, faz de novo. O que tá sumindo aqui é o dinheiro. Tá custoso de achar. É, daí foi boa. Agora nós vamos entrar na Toca da Raposa. E passando pela Toca da Raposa, que é uma galeria que tem mais de 30 metros, a gente vai sair na pedra do Rei Leão. Uh, então vamos lá pro Rei Leão. Vamos embora. Vamos lá. Vamos lá. Rita, aqui, que caminho que é esse, gente? Ai, bate a cabeça em quem? É um bate não. Ó, aqui tem esse cagachadinho pra não bater. Aqui, se levantar, bate a cabeça. Ali, aqui, ô, amendoim. Ainda tem mais galerias aqui pra dentro. Vem cá. Galerias? Como assim galerias? É, galeria de caverna. Ah, tá. Aqui é a Toca da Raposa, galera. E chegamos na Toca do Cruzeiro. Rita. Olha o tamanho de escondo. Rita. Isso aqui vai fundir mais leio. Vai. Agora vamos sair lá pra gente sair na pedra do Rei Leão. Bora. Bora na pedra do Rei Leão agora. Gente do céu. Que trilha doida é essa? Uau. Gente, que bicho vocês acham que fez esse buraco aqui, hein? Ô, Jesus, tá. Reprende. Marquinho, que tem duas onças aí. De quê? Tem duas onças aqui? É, elas dormem aqui. Não, calma aí. Conta essa história aí pra nós, gente. Aqui tem não é só duas, não. Eu creio que tem mais. É, eu já vi elas por aí. A parda e aquela jacutirica. Eu já vi elas. Ela pega muita galinha, minha. Grande espadinha. Ô, essa trilha aqui ainda de ser doidona tem bicho pra qualquer lado. Isso ama as coisas. Ó, galerinha. Chegamos na pedra do Rei Leão. Agora a gente vai tirar uma foto lá de baixo, aqui, contigo, segurando. O Simba. Beleza? Beleza. Você vai levantar o Simba aqui, simbolizando o Rei Leão. A gente vai tirar uma foto lá de baixo. Beleza, beleza. Então fechou. Fechou. Galerinha, chegamos aqui. Já chegamos, já fomos na caverna da toca da raposa, caverna do recanto do galo, gente. E deu pra cansar demais. E eu vou mostrar uns trem pra vocês. Aqui, gente, olha que hortinha mais chique. E essa hortinha aqui é chique demais, gente. Olha, gente. Reta. E tem uns galos. Eu quero ver vocês adivinhar o que é isso. Deixa aí nos comentários. Eu duvido vocês adivinhar o que é isso, galerinha. Olha aqui pra vocês verem. Ó. Ali, ó. O que é aquilo, hein? Com certeza vai ter gente que vai acertar isso. Ai. Eu cansei demais, gente. Tô pra suando. Mas olha o que é bom cheirar aqui, gente. Café. Hum, que cheirinho mais bom, gente. Café é tão bom? Oi, Nico. Chega aí, Nico. Você gostou? Gostei, é. Teve bom, né? Teve, é. Deu pra cansar. Deu pra cansar? Deu. Deu pra suar, né? É, suar. Gente, eu tô cansado demais. Mas agora é finalizar o vídeo com essa vista, né, Nico? É, ó. Olha que vista mais linda, gente. Mas agora uma pergunta pra você, Nico. Qual que você gostou mais? Do recanto do galo ou da toca da raposa? Da raposa. Ô, qual é da sua? Não, do recanto do galo. Não, raposa foi o melhor, é mais curto. Não, Nico. Pode falar recanto do galo. Não, raposa. Não, não, não fala recanto do galo. Ah, vê lá, tia. E galerinha, esse lugar bonito aqui é Conceição da Aparecida. Eu, Nico, gostou demais, Nico? Você gostou desse lugar? Gostei, é. Eu gostei demais. Se vocês quiserem aqui conhecer a recanto galo, a toca da raposa, é legal demais com a sua família, com seus amigos. E galerinha, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, se inscreve no canal e comeu pra ficar bom. E aí, gente, até o próximo. E aí, gente. E aí, gente.